Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes, você pode depostar o mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100% de bônus. Falei, pessoal, beleza? Cara, é o seguinte, pessoal. Tô hoje mais um dia no CSGONET. Pessoal, eu tava com 1.600 dólares pra gravar um vídeo. Eu falei, cara, 1.622 dólares. Eu não gosto de muito 1.610 dólares. Eu não gosto desse saldo quebrado. Então, eu fui arredondar o saldo pra começar a gravação. E eu fiz fazer um upgrade pra uma AK de 8.000 dólares. E, cara, simplesmente veio a AK com 0.80% e eu não tava gravando, cara. Porque, cara, eu tenho o toque contra saldo quebrado assim, cara. E o saldo que sobrou no último vídeo. E, cara, olha isso, cara. 110 dólares pra 8.300 dólares, cara. Que idade daqui deve dar uns 45, quase 50 mil reais, cara. Mano do céu, que troço de upgrade foi esse, cara? Cara, vamos ver aqui, velho. Eu quero até ver o histórico aqui, cara. Olha esse upgrade, cara. Cadê? Upgrades. Cara, foi 0.88%. 110 pra 8.300. É o meu maior drop. Cara, deve ser perto de uns maiores drops do site. São 8.300 dólares, cara. E eu não tava gravando. Meu Deus do céu. Cara, um eu de lotes, de 8.000 dólares. É muita coisa. Eu acho que é perto de um dos itens mais caros do site. Quer ver? O item mais caro do site é 11.000 dólares. Tem uma de 9.000. E a gente ganhou a de 8.300. O terceiro item mais caro do site. Com menos de 1%. Mano, triste. Eu não tava gravando, mas tá aí. Tá aí no vídeo, cara. Vamos lá abrir esses 1.600 dólares. Já tamo no profit absurdo de 1.500 pra... Já tamo com 8.300. 1.600, né? Então, cara, absurdo, mano. Absurdo. Bora lá. Abrir aqui com 1.500 dólares. Cara, é difícil. Não tem nem o que a gente dropar mais top hoje pra conseguir ser melhor, cara. Então eu vou abrir na loucura aqui mesmo, cara. Mano, eu não acredito que eu perdi essa gravação, cara. Eu não tinha clicado pra gravar. Meu Deus do céu, cara. Cara, deu ruim. Uma apagou. 202. 296. Perdemos 1.60 dólares tirando o bônus. Deixa eu ver aqui. Desculpa se o Tati Augusto tá latindo o cachorro aí, pessoal. O cachorro não tem o que fazer. A gente vai latir nessa hora. Cara, Felipeira. 10 Felipeira. Bora lá. 10 Felipeira. 226 dólares. Vamos ver. O que que vem agora? 66. Cara, Bitcoin é 28. Bora. Bitcoin é 28. É interessante. Vamos abrir 30 dela. Na primeira não deu bom. Tá. Uma de 100, 200. Não deu bom. Vamos abrir 3 dela. Vamos ver. Natalo. Não veio nada. Segunda não deu bom também. Bem ruim, na verdade. E a terceira. Vamos ver. Aqui vem na terceira pra gente. Tá, veio uma USP e outra USP. 100 dólares. Esse parceiro daqui pagou 250. Não pagou também. Cara, a gente não teve muita sorte na Bitcoin, cara. Tá. Teve bem ruim pra falar a verdade. 20 dólares. Vamos abrir aqui uma Easy Canife. Será que veio uma Canife com 20 dólares? Uma Guts? Gutsinha? Ou até uma Navaja, cara. Tá, na hora que eu vi ela, eu já sabia que era 20. Cara, estamos com 9.154 dólares. Ganhei uma Cá. Cara, é aquilo, cara. É contrato, tá? Pra gente arriscar tudo aqui, velho. Vamos ver aqui. Vamos fazer contrato aqui. É 111 dólares. Veio pra gente. 53, deu ruim. Vamos fazer mais contratos aqui. Vamos deixar os itens mais caros com um contrato maior. E vamos fazer um contrato com os itens menores. 90, 360. Vamos ver o que vem. 170. Beleza. Profit. Mais contratinho dos itens mais barato aqui. Vamos ver. 3, 9, 11, 11. 151 até 206. Ou 12, né? Vamos ver. 25. Perdendo metade. 6, 3. Cara, a gente tomou bastante prejuízo. Cara, se não fosse a Cá, a gente ia sair de um prejuízo total aqui, cara. Deu muito ruim essa abertura nossa. De... De... 1.500 dólares, cara. Deu muito ruim mesmo, cara. Se não fosse a Cá, vai depois de ganhar uma Cá dessa daí também, né, cara? Deu muito ruim, cara. 82. Cara, temos quantos aqui no meu otário? Vamos ver aqui. Pera aí. 100, 100, 100, 100. 50. 170, 150, 30, 20, 20, 30. Cara, temos 600 dólares. É, perdemos mais da metade. Deu ruim. Vamos no contrato com 600 dólares aí, cara. É isso. Vamos no Profit já por causa da Cá. Vamos arriscar, velho. Não tem como ser o prejuízo, não. Meu Deus. 2.300. Meu Deus do céu. Cara, o que que tá acontecendo hoje? Olha isso, velho. 2.300 dólares, cara. Hoje a gente... Nossa, velho. Hoje a gente tirou o dia pra sorte, cara. Hoje a gente tirou o dia pra sorte. De 160. Vai, vem 500 aí pra finalizar. 500, então, vai. Cara, só Profit. Só Profit. Cara do céu. Terminamos hoje aqui com... Cara, a gente tem quase 11 mil dólares, cara. Cara, 10.961 dólares. Cara, calma aí. Calma aí. Quase 11 mil dólares aqui no CSBONET de Profit, cara. Cara do céu. 2.79. Cara, 7 bonus points. Vamos ver. 3.79. 3.8. Vamos adessar aqui. Faquinha, faquinha, faquinha. Hum, deu ruim. Cara, vou finalizar por aqui. Temos praticamente, cara. A gente pode considerar que a gente tem 11 mil dólares aqui no CSBONET. 40 dólares com 11 mil dólares. Cara, absurdo, velho. Foi contrato. Um contrato de 600 dólares virou 2.300. Uma canabit feita, uma canabit mais bonita do CSBON. Um contrato de 160 virou 320 e dobrou. E um upgrade de 100 dólares com 0.88% virou 8.324 dólares, cara. Olha o probability fair disso, cara. Mano, absurdo a sorte que a gente teve hoje no CSBONET, cara. Claro que eu não vou poder tirar essa carta. Não tenho saldo pra isso. Como vocês sabem, eu tiro o Warpartsion Gift Card em brinde pra dar brinde pra vocês. Porém, cara, eu vou vender essa carta pra gente gravar um vídeo aí bem top. Com muito saldo aqui no CSBONET, cara. Eita, cara. Que profit. Imagina, cara. Aí, ó. É claro que o pessoal... Tem muita gente que arrisca aí o upgrade. Tem um inscrito que ele postou esse dia 1.400. Tava arriscando o upgrade lá pra skin altos, pelo que eu tava vendo. Mas, cara, é difícil alguém arriscar um upgrade de 100 dólares, assim, com menos de 1%, né, cara. Tem que ter muito dinheiro sobrando. Porém, já pensou se o cara arrisca e ganha, cara? Aí, ó. É isso, então. Valeu. Esse foi o vídeo. É nóis. É nóis.